Eita! Achamos o buvucos! Ah, que pena! Tá ruim só de arremessar, né? E você tem que arremessar quanto vento? Pelo menos fica todo espelhado essa região aqui, né? Quando estiver ventando, você tem que procurar locais abrigados, porque o vento, além de estressar o pescador, né? Também estressa muito o peixe. Bateu outro. Bateu outro? Então vou arremessar em cima aí, que... Tá aí. Olha o tipo de estrutura que nós descobrimos o peixe, ó. Onde tem a cebola e esses pauzinhos na água ali, ó. Então ele tá no meio ali. Agora, impressionante a proporção de peixe que bate na isca da deconto. Eu coloquei importada, tá pegando, mas essa birutinha é a isca do dia. Não tem. Dá uma indicada aqui, que aqui vai ser o bicho. Não falei? Não, mas é piranha. Não. Aí foi pro pó. Tá soltando. Tuku na areia ou piranha? Tá diferente. Se for tuku na areia é pequeno, mas pra mim é piranha. Não? Tuku na... Não, piranha. O que que é agora? Tuku na piranha? O que que é? Você deu uma pegada de... O que que você acha que é? E o... E a tuku na areia? O que tá o tuku na piranha? Fala aí, ó. Palfite pescador, é? Onde tem, onde tem mais. Tuku na areiazinha ou pequena? Ah, Zé, é muito bom pegar esse peixe, gente. Agora, o lugar ali não dá, pá. Mas tem, ó, isso aqui é a fêmea. Ó, essa é a fêmea. O macho tá lá, Edson. Capricho que você vai pegar o macho. Essa aqui já não tem o... O... Como é? Corcunda, cupim? Eu não sei como é que o pessoal... Como que chama esse caroço? Cupim. Ela não tem o cupim. Essa é a fêmea. Sabe o que ela faz? Ela acasala, bota os ovos e cai fora, a danada. Daí vai arrumar outro. Vai arrumar outro. Daí ela bota ovo e cai fora. Deixa o macho ali cuidando da prole. É, e o macho que cuida da prole. Ah, isso é sem vergonha, hein? Mas é lei da natureza. Aqui. Primeira fêmea que nós pegamos, né? É, de fato. Primeira menina que nós pegamos. Vai pra vida, menina. Normalmente é o macho que vai cuidar dos invasores. É, o macho faz o ninho, ele cuida dos ovos, ele espera os ovos eclodirem e cuida dos filhotes. Mas quando ele tá em alivinos, larvas, o que ele faz? Ele abre a boca e os filhotes entram tudo dentro. Já viu essa cena? Já. De proteção. Isso é a natureza, né? Ó, não tem como não sair peixe ali, Edson. Olha o paliteiro que tá lá. Só que tem que arremessar mais próximo ao barranco. Pena que o vento tá atrapalhando um pouco os arremessos. Não falei? Ah, bicho. Meu Deus. Ó. Mais um. Tucuninha. Mais uma. Não, machinho. Ah, menino. Machinho ou fêmea? Uma fêmea. Eu tô. Tô com as meninas. Menina tão comigo. E os meninos com o Edson. Tá aqui, ó. Gente, como vocês estão vendo, aqui tá cheio de estrutura, de pauzinhos. Então nós usamos sempre um líder. O que que é o líder? A linha mais grossa que vai na frente. Geralmente de Flu Carbon, né, Edson? É, de preferência, né? Cada pescador tem uma preferência. Eu gosto de usar líder curto. E você, Edson? Olha, eu já prefiro ali dois metros. Dois metros de líder. Dependendo da situação, da estrutura que você vai pescar, né, Renan? Por exemplo, por roubá-lo, é sempre bom você usar um líder um pouquinho maior. Sim. Vai dentro da galhada. É, verdade. Então esse líder, normalmente é de Flu Carbon, material resistente à brasão. E um pouquinho mais grosso que a linha principal. Aqui, no caso, eu tô com uma linha 20 libras. E o líder, 25 libras. E existe um nó pra você fazer. E esse nó nós vamos mostrar agora no nosso quadro Top Dica. Top Dicas Pesca Dinâmica. Oferecimento Pesca Dinâmica Cursos de Pesca. E o nó cônico vai oferecer menos atrito na ocasião dos arremessos. Vai passar com mais facilidade na ponteira ou nos passadores. Também, neste caso, o tamanho do líder vai depender do peixe e também do pescador. Eu, particularmente, eu uso cerca de 40 centímetros. Além de dar resistência à abrasão, a isca, na ocasião do arremesso, terá uma excelente apresentação. Caso você não use o líder, é comum acontecer, na hora do arremesso, a isca dobrar. E assim você, perdendo o arremesso. Então, com o líder de Flu Carbon, ou seja, material duro, a isca vai ter uma melhor apresentação na água e para os peixes. No caso dos líderes, não existe uma tabela como regra. Normalmente, usamos o líder mais grosso do que a linha principal. Então, o que eu aconselho? Vamos dizer, você está com uma linha 35, use um líder de 40 a 45. Você está com uma linha 40, use o líder 45 a 50. Você está com uma linha 45, use líder de 50 a 60. E assim por diante. Aí vai depender do tipo de pesca e também do gosto do pescador. O que não aconselhamos é que você use o líder mais fino do que a linha principal. Já amarrei o Snaps na ponta do líder, colocarei para frente, assim não confundido. Primeiro passo, dá um nó cego na outra extremidade do líder, deixando uma folga de uns 15 centímetros. Um nó cego, simplesmente isso. Linha da carretilha, aqui no caso, irei usar uma linha verde. Colocarei a linha da carretilha, sentindo ponta do líder, no mesmo lado que sai a ponta do líder. Se eu enfiar do outro lado, o nó não vai ficar cônico, vai virar um cotovelo. Puxa-se de 15 a 20 centímetros, a linha da carretilha e vamos apertar o nó cego. Molha-se, aperta o nó cego, não muito forte, só dá uma ajustada. Ponta do nó cego, direção carretilha. Ponta da linha da carretilha, direção Snaps. Coloca-se esse dedo entre as duas linhas. E agora, suavemente, eu vou enrolar quatro voltas, sentido ponta do líder. Uma volta, duas voltas, três voltas, quatro voltas, suaves. Agora, dá uma pequena dobradinha e retorna também quatro voltas. Há exemplo do nó pesca dinâmica. Uma, duas, três, quatro voltas. Fui quatro voltas, bem suave, e retornei quatro voltas com a linha principal da carretilha. Agora, antes de tirar o dedo daqui, você vai colocar a ponta da linha da carretilha no local do dedo. Puxa-se, larga-se tudo na mesa para não confundir. Agora, pega-se o líder, segura erguido. E agora, você vai ajustar, só puxar, só a linha da carretilha. A pontinha, a linha principal. A ponta e a linha principal. Molha-se, quando começar a acelerar a forma, até encaixar. Já fez a forma de cônico. Está pronto o nó? Não está. O grande segredo desse nó, o que segura tudo, é o nó cego que eu dei no líder. Ou seja, no flúho carbon. Agora, nós vamos precisar de um alicate de bico. Com esse alicate de bico, você vai segurar a ponta excedente do nó cego. Vai enrolar umas quatro, cinco voltas. E só vamos trabalhar agora com a linha do líder. Segura a ponta e aperta bem. O que eu estou fazendo agora? Estou apertando o nó cego. Larga-se as pontas, segura-se a linha principal do líder e a linha principal da carretilha. Dá mais uma molhada e dá o aperto final. Agora sim, dando o aperto final, simplesmente cortar. Neste caso, é aconselhável que corte-se bem rente, transversalmente a linha, pressiona para baixo e puxa a linha excedente. Está aqui, gente, o nó cônico. Um nó que oferece menos atrito na hora do arremesso. Quando passando pelos passadores e a ponteira da vara. Esse é um nó muito eficaz. Viu só como ficou bonito esse nó? E é um nó muito resistente. Eu nunca perdi peixe devido ao nó. Então, para você pegar a prática e fazer com rapidez, você tem que treinar. Quanto mais você treinar, melhor será o seu nó e mais bonito ficará. Oi, outro. Está ali, está aí. Está aqui o bicho. Olha a estrutura ali. Mal voltamos do quadro Top Dica. Nem soltei o peixe, o Atos pegou. Olha o Zé virando o barco, para vocês verem melhor. Aí, olha. A estrutura ponta das ilhas. É, o bicho. Aqui o peixe. Olha, aí, maior. Será que não é o macho? Deve ser o macho dela. Vamos soltar ele junto. Vamos soltar junto. É o machinho, meu. É o macho. Olha a diferença, Renan. Vamos mostrar a diferença. Primeiro o dublê, né, Edson? Vamos tirar foto junto primeiro? Vamos lá. E é o casal, hein? E é o casal. E vai para a foto, senhor. Vamos soltar junto? Aê. Para eles terem bastante cuponaré para nós pescar daqui a um tempo. É isso aí, parceiro. Beleza, hein? Primeiro o dublê. E essa represa aqui, gente, é muito grande. Aqui você tem várias opções em várias cidades. A vantagem da Jolitur. Se o peixe não está aqui em cima, ele desce um pouquinho mais, né, Edson? Ah, ele vai atrás do peixe. Vai atrás do peixe. Agora você está numa pousada fixa, não que seja ruim, mas você não tem essa facilidade. Você navega muito mais daí com o barco. É, você está numa pousada fixa, é verdade. E ferve o tempo de pescaria. Quando o Zé nos convidou para vir nessa pescaria, eu imaginei que fosse um, tipo uma bateira de madeira. Mas, gente, é um navio. Um navio, um barco casa, né? Tem tudo o que você imaginar. Colchão aí, densidade 33, você dorme bem, tranquilo. É, a vantagem da isca birutinha que o Edson está usando é que raramente enrosca. E essas iscas de barbelinha... Olha, raramente enrosca, ela me enroscou. Ô, boca santa! Olha lá. Ui, o Tucunará! O Luiz perdeu. O seu Luiz não pegou. O Edson puxou o galho, o Tucunará pulou um metro para cima. Ele se assustou. Aqui, amigo! Olha aí, ó. Vamos ver se pegamos o casal. O barulho é outro aqui, viu? Acho que é uma piranha. Uma piranha? Ui, se for piranha, Tucunará. Tucunará, né? Foi ali para a moita, lá. Ó, está na moita. Na cebola. Machinho, ó. Mas esse homem... Está o bicho hoje. Ontem ele estava brocochó, desanimado. Agora... E o negócio dele é só macho. Aí, ó. Né? O negócio é só peixe macho. Não leve para o outro lado, gente. A dona vai ficar brava. É só Tucunará, macho. Parabéns. Valeu, Marcelo. Valeu. Aí, pavinha da menina. Olha o show que ele está dando. Olha o show. Zé, encosta ali. Olha que baiazinha que fez, que grotinha. Ali, ó. Duvido que não saia peixe, viu, Edson? Ó, eu sou um cara de palavra. Se você arremessar e lá não pegar, eu te dou uma isca da deconto. Opa, obrigado. Eu te dou, por sinal, essa isca que você está usando, que é minha, tá? Ele se apoderou da minha isca. Começou a... Eu peguei um peixinho. Se apoderou e não devolveu mais. Devolveu mais, Edson? É. Fazer o quê? Uma parceira de pesca assim mesmo. Lá dentro. Aí, isso é duro de tirar, né, Zé? Mas nós vamos tentar, vamos. Olha, e está aqui o bicho. Atrás do pau. Vamos ver se não vai para o toco. Aí, foi para o pau. Não, soltou. Pequeninho. Mas está aqui o menino. Olha, tinha um atrás, olha. Tinha um outro atrás. Olha, está embaixo, está embaixo, está embaixo. Vamos segurar. Está embaixo. Estava embaixo o outro. Amarelão. Que bonito esse peixe, hein? Está lindo. Olha o tamanho que está a corpuna desse peixe. Nossa, parece que levou uma porrada na cabeça. Uma amareitada na cabeça. Olha, outro com defeito genético. Olha, tem a boca com problema aqui. Mas olha que bonito. Pega o detalhe, Luiz. É pequenininho, mas é lindo esse tucunelazinho, hein? Vai para a vida, menino. Bacana.